Estou de namoro com uma linda garotinha A bonequinha que será minha patrô Mas meus parentes já estão me criticando Estão falando que menina chora à toa Ela é nova, mas tem mais de 15 anos E para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela chora à toa Panela nova, a comida não enjoa Não me interessa se ela chora à toa Panela nova, a comida não enjoa Mulher madura é muito bom, mas é ciumenta Ninguém aguenta, vive só brigando à toa Eu só confio em mocinha adolescente É inocente, a gente erra, ela perdoa Para o capricho pode ser de qualquer raça O tempo passa e ela sempre numa boa Não me interessa se ela chora à toa Panela nova, a comida não enjoa Não me interessa se ela chora à toa Panela nova, a comida não enjoa A nossa vida começa aos 15 anos Nasce o plano pro futuro da pessoa Quem casa cedo planta o fruto bem tranquilo Cria seus filhos pra depois ficar coroa Dona de casa tem que ser mocinha nova Caso contrário os problemas se amontoa Não me interessa se ela chora à toa Panela nova, a comida não enjoa Não me interessa se ela chora à toa Panela nova, a comida não enjoa Eu vou casar, preciso muito de carinho Viver sozinho a gente até desacorçou E um homem sem mulher não vale nada É igual peixe viver fora da lagoa Já resolvi contrariar os meus parentes Aquela gente que canta e não enjoa Não me interessa se ela chora à toa Panela nova, a comida não enjoa Não me interessa se ela chora à toa Panela nova, a comida não enjoa Venha agora dizer adeus ao meu ser Eu já não posso mais viver neste lugar Porque a mulher que viveu sempre comigo Manchou meu nome e na lama foi morar O nosso lar que era um vinho de amor Hoje é um recanto que só existe a solidão E na lama nasceu uma nova flor Para enfeitar aquele ambiente da perdição E sozinho no silêncio do meu quarto Quantas vezes amanheço acordado Sempre olhando na parede o teu retrato E relembrando quando estavas ao meu lado Sinto a mágoa destruir minha existência Tenho vergonha de saber aonde ela mora E não podendo suportar a tua ausência Solução do que saudade eu vou embora Tarde da noite quando se apaga a luz da lua E os boêmios passam em frente a minha janela Sobre o meu leito sozinho escudo uma voz na rua Que vai passando e vai falando o nome dela Amo demais uma mirandês Morena linda, um raio de luz A pantaneira mais linda que eu vi Conheci num baile de Santa Cruz Famosidade fui muito largado Nunca liguei pro amor na vida Mas descuivei com meu coração E acabei nos braços da mulher querida Quando eu me lembro que fui pialado Me representa que é mentira ainda Eu fui um cara levado ao diacho E caí no laço dessa China linda Eu encontrar um cara que nem eu Está fazendo o que na vida eu fiz Eu aconselho que arranje um amor Pra ser feliz como eu sou feliz Não vejo a hora de chegar em casa Porque eu levo a vida viajando Mas quando eu chego encontro o meu amor Que com saudade fica me esperando Depois de um beijo e um forte abraço Pego o violão e vou cantar pra ela De alegria enche os olhos d'água E quando eu choro ainda fica mais bela Não jogo mar, não passo a noite fora Não quero farra, deixei da bebida Reconheci que quando a gente ama Deixa de tudo que é ruim na vida Estou feliz com a linda morena Foi Santa Cruz que me deu de presente Vai um abraço para o festeiro E para todo o povo mirandense Vai um abraço para o festeiro E para todo o povo mirandense Vamos cantar pra ela Prestar esta valsa Com emoção e alegria Pelo teu aniversário Que transcorre neste dia Parabéns, parabéns, ofereço este relicário Parabéns, parabéns, parabéns pro teu aniversário Viva o aniversariante! Quando chegar outra data, recordarás com saudade Que nós cantamos essa balsa Com muita felicidade Parabéns, parabéns, ofereço este relicário Parabéns, 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 parabéns pro teu aniversário Outra vez, todos juntos! Parabéns, parabéns, ofereço este relicário Parabéns, parabéns, parabéns pro teu aniversário Correu notícia que um gaúcho, lá na estância do paredão Vinha um cavalo torpilhoneiro, foi mal tomado, ficou redomão Este gaúcho, dono do pinho, desafiava qualquer peão Dava o torpilho negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio, morreu voado na população Foi num domingo, clareado dia, puxei o pingo e o povo reuniu Bloquei os traços no lombo do taura, puxou as orelhas, teve um arrepio Botei a ponta da bota no estribo, algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram por mil e a oito, quem molhou a perna mudou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo, esse será o último desafio Tordilho negro berrava na espora, por vinte horas ninguém mais nos viu Mais de uma légua, o bingo concordeou, manchou de sangue e a espora frateada Anoiteceu e o povo pelos campos procurava o morto pelas invernadas Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada A meia noite mais de mil pessoas, desistiu da busca desacostoada Dali a pouco virou um troféu, olhar o campo em noite iluarada E ouvia vindo no Tordilho negro, feliz saboreando uma marcha atropiada Olhei a perna na frente do povo, deixei a rédea arrastar meu capim Banhado em suor, o Tordilho negro ficou bastando em boda de mim Tinha uma prenda no meio do povo, muito bonita e eu falei assim Venha provar a marcha do Tordilho, faça o favor e munte no cilindro Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa o meu Tordilho negro, é mais uma história que chega ao fim Figueira velha com trangues galhadas na beira da estrada Já foi abrigo para muitos boiadeiros Já ouviu histórias e muitas gargalhadas Hoje está abandonada pelos velhos companheiros O tempo passa e tudo vai se acabando Seus galhos estão secando Saudade do tempo outrora Nunca mais vi os seus amigos estimados Mal a pena deu o gato Há mais de oitenta por hora Figueira velha hoje está abandonada Por onde anda a comitiva e a boiada Foi o progresso que acabou com a profissão Hoje só se vê boiada em frota de caminhão Tronco marcado e todo riscado De faca e facão Com vários nomes de famosos boiadeiros Que ali paravam descansar o alazão Tomar um chimarrão e fazer arroz carreteiro Quando escurece os moradores da região Com medo de assombração Já nem passam mais por lá Dizem ouvir um bebão te repicando E seus galhos murmurando Pra que no tempo voltar Figueira velha hoje está abandonada Por onde anda a comitiva e a boiada Foi o progresso que acabou com a profissão Hoje só se vê boiada em frota de caminhão Esta história aconteceu pertinho de Boqueirão Há muitos anos atrás abalou a região A tabera ficou abandonada na encosta de um espigão Quem conheceu a história ainda guarda na memória A triste recordação A tabera velha abandonada Antigamente já foi morada De uma família muito feliz Hoje ela está perdida na capoeira Com algumas laranjeiras Com algumas laranjeiras É uma triste esticatriz Ali morava um casal de três filhos Reigava muito carinho Muita paz e muito amor Mas certo dia Veio um vento muito forte Soprava do sul ao norte E a parede derrubou Caiu em cima Das três crianças dormindo Que foram para o céu Que foram para o céu sorrindo Ao encontro do Senhor E o casal Ficou tão desorientado Deixou tudo abandonado E ali nunca mais voltou Da tabera velha abandonada Antigamente já foi morada De uma família muito feliz Hoje ela está perdida na capoeira Com algumas laranjeiras É uma triste esticatriz Ali morava um casal e três filhinhos Reigava muito carinho Muita paz e muito amor Mas certo dia Veio um vento muito forte Soprava do sul ao norte E a parede derrubou Caiu em cima Das três crianças dormindo Que foram para o céu Que foram para o céu sorrindo Ao encontro do Senhor E o casal Ficou tão desorientado Deixou tudo abandonado E ali nunca mais voltou Música 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 Música